O IBP, ao fazer esse evento sobre transição energética, é extremamente oportuno e vai contribuir muito. O setor de óleo e gás, ele tem que estar se posicionando em relação a isso, porque a gente precisa de dar respostas. O que a gente está querendo na transição energética? A gente está claramente caminhando para uma economia de baixo carbono. Mas qual é a posição do país? Qual é a posição do Brasil? O evento começo que o IBP está promovendo é super importante para a gente poder, diversos setores, diversos mercados, diversas companhias, dar a sua visão sobre a transição energética. A gente teve o privilégio de ter várias fontes de energia, todas abundantes aqui. Eu acho que o desafio, como brasileiro e como empresas privadas, é materializar isso para que gere riqueza para o nosso povo, aumente as taxas de emprego e, na verdade, faça o nosso país crescer e se materializar com uma potência de carbono verde. Parabéns ao IBP pela iniciativa, parabéns aos organizadores. E eu saio daqui bastante confiante que a gente tem um futuro brilhante para o nosso país no setor de energia. Parabéns ao IBP. Parabéns ao IBP. Parabéns ao IBP. Parabéns ao IBP. Parabéns ao IPPu. Parabéns ao IBP Ab Escola e para a plusa dofa de generos Horizonte ou Caminhanda,